Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, a gente vai estar agora dando início ao nosso curso CCNA versão 7. Esse é o segundo curso da formação CCNA, da nova formação CCNA, é o curso Switching, Routing, Wireless Essentials, o SRWE. Nessa aula a gente vai estar vendo o tópico 1 do primeiro capítulo. Então a gente vai estar vendo o capítulo 1 e o primeiro tópico, para poder a gente ter uma sequência a partir dessa aula, depois vão ter várias outras aulas. E aí para começar a gente tem que entender um pouco a configuração básica do dispositivo. Todo switch, todo roteador, todo equipamento já vem de fábrica com o que a gente chama de configurações padrões. Ele tem lá a configuração padrão dele, que são as configurações e as definições iniciais do switch. Então a gente vai só nesse primeiro momento entender como que é o primeiro processo. É o processo de ligar o equipamento, o que já vai acontecer nesse equipamento logo no início ao ligar esse equipamento. Então, o primeiro ponto quando a gente liga o switch, ele vai executar o que a gente chama de post. O post é o Power On Self-Test, é um programinha que está armazenado na memória ROM do equipamento. Então ele carrega esse post, esse post ele vai fazer uma verificação do hardware propriamente dito. Então ele vai verificar os subsistemas da CPU e aí ele vai fazer o teste de CPU, DRAM, memória flash. Então ele faz essas verificações logo ao iniciar o processo de ligar a máquina. Então ele verifica tudo isso e faz um check-up, digamos assim, do hardware do equipamento. A partir disso, a própria memória ROM, ela possui também o que a gente chama de bootloader, que é o carregador da inicialização. Então este software, esse bootloader, ele é chamado, ele é entrado em execução para que ele inicialize a CPU lá no baixo nível. Então o bootloader, ele vai executar a inicialização de baixo nível da CPU, ele vai inicializar os registros dessa CPU que controla a memória física, onde essa memória física é mapeada, verifica o tamanho da memória e a velocidade de operação. Então, ligou o equipamento, carregou o post, executou o post, fez a verificação do hardware, fez o check-up lá. Depois, carrega o bootloader para poder fazer a inicialização dos registros da CPU, verificar essa questão da memória. Depois, inicializa a memória flash. Então o próprio bootloader, ele acessa a memória flash e inicia o seu sistema de arquivos para poder preparar a memória flash para que ela seja lida. E a partir daí, o bootloader faz o seguinte, ele vai na memória flash, como a memória já foi inicializada, ele vai lá e busca na memória flash o arquivo, que é o arquivo do iOS. O iOS é o sistema operacional do switch. Então, ele vai lá na memória flash, que já foi inicializada, já está preparada para receber a leitura e escrita, no caso. Carrega aquele arquivo, que é o arquivo que contém a imagem do iOS. Executa esse arquivo e aí o sistema operacional entra em funcionamento. Como o sistema operacional entra em funcionamento, o iOS já está carregado. Então, esse iOS assume o controle do switch. E a partir daí, a gente tem, inclusive, por exemplo, se a gente entrar lá na nossa telinha, lá no console, a gente vai ver lá as possibilidades de a gente começar a mexer nas configurações. Então, o switch, depois, ele tem um processo chamado boot system, né? O que é o boot system? O switch, ele tenta inicializar automaticamente usando configurações de variável de ambiente boot. Então, dentro lá do switch, eu tenho uma variável de ambiente boot. Essa variável, ela aponta para o arquivo iOS. Então, o arquivo iOS que tiver salvo na memória flash, que contiver a imagem do iOS, se o boot estiver apontando para ele, esse é o arquivo que vai ser carregado. Então, se essa variável não estiver definida, o switch vai tentar carregar o primeiro arquivo executável que encontrar. Por isso que é interessante, a gente pode verificar, inclusive, qual é esse apontamento. Mas o ideal é a gente sempre só ter esse conhecimento de que? Ah, se eu quiser definir um outro arquivo de imagem, eu tenho que pegar essa variável de ambiente boot e apontar para esse outro arquivo de imagem. Então, aqui só um exemplo de prompt, tá? Ou seja, dentro de uma configuração de switch, aqui eu estou no modo de configuração global, a gente pode verificar aqui. O comando boot system. Acessando a memória flash. O arquivo de imagem da inicialização do iOS está aqui no final, C2960, esse .bin. Esse aqui é o arquivo de imagem do iOS. E ele fica geralmente aonde? Dentro de um diretório que possui o seu mesmo nome, excluindo a extensão .bin. Então, está aqui, boot system, para eu carregar o arquivo de imagem do iOS, acessando a memória flash, diretório e arquivo de imagem. Então, aqui eu tenho algumas definições, o que define cada boot system é o comando principal, flash é o dispositivo de armazenamento, o diretório está aqui, diretório de armazenamento, aonde o arquivo está localizado e aqui é o nome do arquivo do iOS. Outra situação interessante para trabalhar com switches é entender os processos e como funcionam os LEDs. Cada LED que ele possui no seu painel frontal indica alguma coisa para mim. Inclusive, as portas também possuem os seus devidos LEDs, que a gente consegue verificar a questão de link, se está ativo, se está tendo atividade, alguma coisa assim. Então, analisando esses LEDs, o seu comportamento, a gente consegue entender um pouco o que está acontecendo nos switches naquele momento. Então, aqui embaixo também a gente tem o botão mode. Esse botão mode vai ser utilizado para eu alternar entre as opções que eu quero dos LEDs. E ele também pode ser acessado no momento em que, se houver uma necessidade de eu entrar nas configurações de definição, de setar uma definição de arquivo de inicialização, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, no primeiro momento, eu tenho o LED SIST, que está logo aqui em cima, apertando o botão mode, eu vou navegar entre eles. Esse LED SIST, ele indica o quê? Ele indica se o sistema está recebendo energia e se está funcionando corretamente. Então, se ele estiver desligado, significa que o sistema não está ligado. Se estiver verde, o sistema está funcionando corretamente. E se estiver âmbar, o sistema está recebendo energia, mas não está funcionando corretamente. Então, se o sistema estiver aqui, desligado, luz âmbar ou luz verde, eu consigo identificar o comportamento do meu switch. O LED RPS. O RPS vem da questão da redundância das fontes. Então, também tem algumas cores que ele vai estar atuando, que eu consigo identificar se está tendo energia, se está com a fonte redundante com problema, se está tendo alguma falha. Então, de acordo com a luz, a tonalidade da cor e a cor que ele estiver, se estiver piscando ou não, eu consigo identificar. Então, por exemplo, se o LED estiver amarelo, o RPS está no modo de espera ou em condição de falha. Ou seja, a questão da redundância pode estar com alguma falha. Se estiver piscando na cor âmbar, a fonte de alimentação interna do comutador falhou e o RPS está fornecendo energia. Então, significa que aquela fonte principal deu algum problema, falhou, então, a fonte de redundância que está fornecendo energia. Então, de acordo com o LED e a sua cor, eu consigo identificar o que pode estar acontecendo. O LED de status, ele vai fazer para mim um apontamento sobre as portas, como que é o comportamento dessa porta. Então, se eu selecionar esse LED de status, eu vou verificar como que está o funcionamento das portas dentro do meu suíte. Então, por exemplo, se o LED estiver verde, eu tenho o link presente nas portas. Então, ele está funcionando normalmente. Piscando em verde, a atividade, a porta está enviando ou recebendo dados. Então, eu vou olhar lá, estou olhando o meu suíte, eu estou vendo lá, selecionei lá o LED status no modo mode. E aí, eu estou verificando lá que uma porta que está com o cabo conectado, ela está piscando em verde. Eu sei que está tendo transmissão de dados naquele momento. Então, está enviando ou recebendo alguma coisa, aquele equipamento que está conectado naquela porta. O duplex, o LED duplex, se eu selecionar, ele vai indicar para mim se a porta está operando em modo semi-duplex. ou half-duplex, ou está no modo full-duplex. Então, se tiver o LED da porta verde, eu sei que está operando no modo full-duplex. Se o LED da porta é desligado, ou seja, ele pode estar trabalhando no modo semi-duplex. O speed, se eu selecionar o speed, ele vai indicar para mim qual a velocidade que aquela porta está trabalhando. Se ela vai estar operando a 10 megabits, a 100 megabits ou a 1000 megabits por segundo. Então, eu consigo verificar também. Então, eu consigo detectar se está tendo algum problema de transmissão, de velocidade, só em selecionar essa opção. E, por último, o PoE, que é o Power Over Internet. Ou seja, é a parte em que, se a gente tiver dispositivos que precisam de energia elétrica e a alimentação dessa energia elétrica é feita pelo cabo de rede, como telefones VoIP, por exemplo, a transmissão da energia elétrica para alimentar aquele dispositivo também vai pelo próprio cabo de rede. E aí, o switch tem que ter esta característica de operar o seu PoE. Então, nessa opção, eu também consigo identificar se aquela porta, o que está acontecendo com ela. Se eu selecionar aqui o PoE, ou seja, se o PoE for suportado, o LED no modo PoE vai estar presente. Se ele não tiver PoE, essa opção não existirá no seu switch. Depois, recuperando o travamento do sistema, muitas vezes, o carregador de inicialização, que é o bootloader, ele fornece acesso ao switch ao sistema operacional, que é o arquivo do iOS. Então, o bootloader aponta lá e executa o arquivo de iOS, para poder aquela imagem, carrega aquela imagem para poder botar o iOS e o sistema operacional do switch em funcionamento. Se houver algum problema na hora de carregar este arquivo, então, o arquivo foi corrompido, o arquivo está danificado, o arquivo não está presente na memória flash, o que vai acontecer? O carregador de inicialização não vai conseguir carregar aquele iOS. Então, a gente pode atuar de maneira para fornecer o arquivo de imagem do iOS novamente para aquele switch. Então, eu vou conseguir corrigir um problema. Num primeiro momento, o que a gente tem que fazer? O carregador de inicialização pode ser acessado através de uma conexão de console. Então, toda vez que a gente recebe um equipamento novo, é óbvio que as primeiras configurações que nós vamos fazer nesse equipamento, a gente vai fazer via console. E para recuperar um problema de travamento, um problema de senha perdida, a gente também usa uma conexão via console. Então, eu simulei aqui no Packet Tracer, eu fiz um notebook, eu vou pegar o próprio cabo de console, que vem quando a gente compra o equipamento, na maioria das vezes ele vem junto, eu vou conectar de acordo com a porta desse cabo no meu notebook, nesse caso aqui estou simulando uma porta RS-232, mas alguns outros cabos podem conectar diretamente na USB. Então, cliquei, conectei no meu equipamento, no meu computador e levo esse cabo até o meu switch e conecto na porta de console do switch. Então, todo switch lá, ele vai ter lá a porta de console para a gente poder fazer as configurações. A partir desse momento, eu já tenho aqui o meu computador conectado no switch via console e eu vou executar no meu computador qualquer programa de terminal para poder fazer o acesso via console. Então, um put da vida, um hiper terminal, então eu vou abrir aqui no meu equipamento, no meu computador, um programa de acesso via terminal. Então, primeiro passo, eu fiz essa conexão do cabo do console ao switch, acessei um programa de emulação de terminal. O segundo passo, eu vou desconectar o cabo de alimentação do switch, então eu tiro o cabo de energia do switch para ele desligar. Depois eu novamente conecto esse cabo de energia para poder desligar e ligar. E aí, no momento em que eu estiver ligando, conectando novamente o cabo do switch, ele vai começar o seu processo de industrialização. Nesses primeiros 15 segundos, eu vou pressionar o botão Mode e manter esse botão pressionado. Então, eu vou manter o botão Mode pressionado, enquanto o LED do sistema estiver piscando em verde. Então, mantenho esse Mode pressionado para que, após essa inicialização, eu consiga acessar o modo de switch dele, do bootloader dele, que é já esse modo aqui, onde vai aparecer o prompt do switch, dois pontos, e eu vou digitar os comandos que eu preciso fazer aqui para proceder com a recuperação do sistema. E a partir daí, ou seja, quando ele entrar nessa tela, o bootloader switch aparece no software de emulação do terminal do PC. Então, é essa tela aqui para eu poder executar os comandos. Por padrão, o switch vai sempre tentar executar e carregar, como falei agora há pouco, o arquivo de imagem que estiver apontado para a variável de ambiente boot. E para eu exibir qual é esse apontamento que está no sistema lá da inicialização, eu já no prompt, eu digito o comando 7. Quando eu digitar o comando 7 e der Enter, ele vai mostrar para mim a variável de ambiente boot e para onde ela está apontando. Então, ele está apontando para mim aqui, memória flash, diretório, onde o arquivo está salvo, dentro desse diretório, e aqui o arquivo de inicialização, o arquivo da imagem do iOS apontou para mim. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou usar o comando flash underline init para inicializar o acesso à memória flash. Com isso, eu faço aquele procedimento do bootloader de preparar a memória flash para ela ser inicializada e a partir dela vai ser lida. Ok? Então, eu fiz esse procedimento. E aí, eu posso dar o comando depois, dir flash. Ou seja, o comando dir flash, ele vai listar para mim quais os arquivos que estão na memória flash. E aí, ele vai me mostrar aqui que o arquivo de imagem está diretamente na raiz da memória. Se eu voltar na tela anterior, a variável de ambiente boot está apontada para um diretório e dentro desse diretório, o arquivo da imagem. Quando eu dei o dir flash, eu estou vendo que o arquivo da imagem, ela não está dentro de nenhum diretório. Esse arquivo não está dentro de nenhum diretório. Está diretamente na raiz da memória flash. Por isso que o boot não está encontrando. Porque ele procura um diretório e procura o arquivo dentro desse diretório. O arquivo não está lá. Então, eu vou digitar o comando boot flash para alterar esse caminho. E aí, o que eu vou fazer? Depois, eu vou lá, boot, vou definir a variável de ambiente novamente, igual, aponto para a memória flash e aponto direto para o arquivo de inicialização da imagem do iOS, que é esse aqui, que é o arquivo que está aqui diretamente na raiz. Depois, novamente, eu vou digitar o comando 7, e aí já vai mostrar para mim agora, boot igual a flash e o nome do arquivo de imagem. Depois, boot para o comando fazer a recuperação e aí vai fazer a reinicialização do sistema. E com isso, o sistema volta a funcionar de maneira normal. Outro processo. Início ao gerenciamento do switch. Então, os switches gerenciáveis, a gente consegue atribuir um IP àquele switch. Porém, esse número de IP, ele vai ser atribuído a uma interface virtual, que a gente chama de SVI. A uma interface virtual do switch. Essa interface virtual do switch, eu crio através das VLANs. Então, são as interfaces de VLANs. Então, para eu preparar um switch para gerenciamento remoto, eu tenho que adicionar um número de IP para ele. E aí, é um IP com máscara de subrede. Vou definir qual é o gateway também, que aquele switch vai estar em uma rede que possui o seu devido gateway. E essas configurações iniciais, eu vou estar fazendo sempre através de um cabo de console, no primeiro momento. É interessante, por exemplo, por padrão, todas as portas, elas vêm sempre atribuídas à VLAN 1. Então, quando a gente quiser fazer essas configurações, até por questão de segurança, é importante a gente pegar uma VLAN diferente da VLAN 1 e definir para ser a VLAN de gerência. Essa VLAN de gerência é a VLAN que vai receber um número de IP para a gente poder fazer as configurações. Saindo um pouquinho agora da apresentação, a gente vindo aqui para essa parte da gerência, exemplos de configuração da interface virtual do switch. Então, por padrão, ele é sempre configurado para ter esse gerenciamento na VLAN 1. Só que todas as portas também, por padrão, elas são atribuídas à VLAN 1. Por isso, o ideal é a gente fazer o quê? É trabalhar uma VLAN diferente. Então, a gente, por exemplo, vai trabalhar com a VLAN 99. E aí, para fazer essas configurações iniciais, eu vou conectar o cabo de console no equipamento. Então, vou simular aqui no Pack 3. Se eu conectei aqui o cabo de console no equipamento, vou acessar o equipamento através de um programa de terminal. Então, está aqui. Acessei. Então, estou aqui. Acabei de acessar a console do meu switch. E eu vou começar a fazer as configurações. Eu estou no modo usuário, que é o primeiro modo de acesso. Esse switch está zerado, não tem configuração nenhuma. Eu vou começar a fazer as configurações de endereçamento desse switch para poder fazer o primeiro ponto de acesso, para habilitar um acesso remoto depois. Então, eu tenho aqui. Entrei, acessando via console. O que eu posso rodar? Eu vou entrar no modo de configuração global. Ah, um detalhe. Muitas vezes, os equipamentos, eles precisam ter... Que a gente habilite a pilha IPv6, se a gente quiser trabalhar com endereçamento IPv6. Então, se eu precisar trabalhar com IPv6, é interessante eu rodar esse comando aqui. Para que eu habilite a pilha de IPv6 no SDM do switch. Então, SDM, Prefer Dual IPv4 and IPv6 Default. Então, eu vou habilitar as duas pilhas de protocolo, tanto IPv4 quanto IPv6, para poder fazer endereçamento IPv6 nas interfaces virtuais desse switch. Aí, depois eu rodo o comando reload para poder dar boot. E aí, vamos lá. Para começar, o primeiro passo de fazer essa atribuição de endereçamento IP em uma interface virtual. Para eu fazer... Vou endereçar um switch na rede. Eu vou fazer endereçamento IP. Eu preciso fazer o seguinte, ó. Configure Terminal no modo de configuração global. Então, vou lá. Enable para entrar no modo privilegiado. Conf T, que é a mesma coisa do Configure Terminal. Está lá. Então, já entrei no modo de configuração global. Vamos ver qual o segundo passo. Interface VLAN 99, ou seja, vou estar entrando na interface VLAN 99. Ou seja, a interface VLAN 99 é uma interface virtual, tá? Então, eu preciso entrar nessa interface virtual para poder colocar endereço IP nela. Eu não coloco endereço IP nas interfaces físicas, como a Gigabit Ethernet 0.1, como a Fast Ethernet 0.1. Eu não coloco IP nas interfaces físicas. Eu coloco IP para fazer o gerenciamento remoto. E para eu acessar aquele switch via IP, via rede, eu vou fazer essa configuração de IP em uma interface virtual. Então, vamos lá. Eu estou acessando aqui, ó. Interface VLAN 99. Então, aqui, ó. Acessei a interface VLAN 99. E aí, eu vou fazer a atribuição de um número de IP agora, dentro dessa interface. Então, eu venho aqui novamente, ó. IP address, aí eu vou colocar o IP que eu quiser. Aqui tá, 172.17.99.11. Então, vamos lá. Ó, IP ADD 172.17.99.11. 17.99.11. E aí, qual é a máscara dessa interface? Essa é a máscara barra 24. 255.255.255.255.0. Adicionei o IP, tá lá. Já atribuí um número de IP para aquela interface. A partir daí, ó. Ele tá colocando também para eu atribuir um IPv6 naquela interface, tá. Só que como eu não habilitei a pilha, eu vou trabalhar aqui por enquanto só com o IPv4 mesmo. E aí, eu vou dar o comando no shutdown para poder subir aquela interface. Exit. Então, já atribuí o número de IPv4 para aquela interface VLAN 99. Vou dar o comando aqui do WR para salvar as configurações que eu tô fazendo do WR. O WR é aquele comando copy, running config, startup config, né. Para copiar o que tá na memória para o arquivo de inicialização das configurações. E como eu tô no modo global, eu uso o comando do antes. Então, do WR eu salvei essas informações. Então, feito isso, já tô aqui agora. O WR foi o que eu fiz aqui. Vamos para o segundo passo. Configurar o gateway padrão. Eu preciso configurar o gateway padrão desse switch, tá. Para que ele possa ser gerenciado remotamente. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso, ó. Novamente, no modo de configuração global. Eu já estou aqui no modo de configuração global, tá. Observa aqui, ó, o config. Estou no modo de configuração global. IP default gateway. Eu vou definir qual é o IP, qual é o IP, que é o gateway dessa rede, tá. Então, novamente, eu vou lá, ó. IP default gateway. Eu começo a escrever o comando, aperto o tab, ele vai pra lá. Um, sete, dois, dezessete, noventa e nove, um. Então, defini quem é o gateway da rede. Ok. Tá aqui. E o comando end é pra eu voltar diretamente lá pro modo usuário. E aí, eu vou dar o comando wr novamente, que é o copy running config, startup config. Então, adicionei o número de IP na interface virtual. Adicionei o gateway, a interface VLAN, ok. A interface VLAN 99 é a interface virtual, que tem o IP. E adicionei já o meu endereço de gateway. Então, já estou pro passo 3. E aí, eu comando show interface briefing, tá. Ou show IPv6 interface briefing. Ou seja, esses comandos, eles vão mostrar pra mim a saída das configurações e as configurações de direção IP das interfaces, tá. Então, eu posso dar show IP pra IPv4 e show IPv6, se eu estiver trabalhando com IPv6. Volto aqui, então, ó. Show IP int br. Eu estou abreviando o comando show IP interface brief. Show IP int br. Então, está aqui. Ele está me mostrando todas as interfaces, tá. Então, ele mostra as interfaces físicas, ok. As interfaces físicas, a interface virtual VLAN 1 e a interface virtual VLAN 99, que é aquela que eu acabei de atribuir um número de IP pra ela, tá. Então, com isso, eu já fiz a configuração atribuindo um endereçamento IP pra interface da VLAN e atribuí também um gateway pra essa VLAN. Um gateway pra esse switch, né. Porque ele agora já consegue ser acessado via rede. Então, com isso, a gente finaliza essa primeira configuração, tá. Dentro do capítulo 1. A gente observa, ó. Capítulo 1. A gente viu somente o tópico 1 até agora. 1.1, que é... A gente finaliza por aqui. Daqui a pouco vai ter uma outra videoaula que vocês vão poder estar acessando aí. Vocês acessem pra dar continuidade no fechamento desse capítulo 1. E vamos lá. A gente finaliza. Obrigado.